Carlo Magno Filmes O que é que é que é? Vamos lá! Vamos lá! Quer ouvir? Eu tô falando da voz Quem? Eu tô falando da voz Eu tô falando da voz Quem? Eu tô falando da voz Eu tô falando da voz E o coelho tá me te pôr de lugar Eu vou pra você na casa Eu vou te ferir Bota você na hora Se bota, 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 bota Eu vou pra você na casa 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 Fica feliz aí!